Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo que eu hoje vos trago é um vídeo de comprinhas. Eu fiz mais umas comprinhas na Primor, então decidi gravar para mostrar, que eu sei que é algo que vocês gostam muito de ver. Então, eu disse, por que não? Já que fiz, já que precisava destas coisinhas, precisava. Precisava e não precisava. Bom, tenho aqui muita coisa que eu não precisava, mas eu realmente gostaria de ter. E pronto, o preço também foi super acessível, então eu decidi comprar. Comprar. Então, decidi gravar para vocês. Eu também aproveitei e gravei um ASMR de Openbox. Eu não sei se já saiu ou se vai sair a seguir, contudo, se já tiver sido ASMR, eu deixo aqui em cima uma notinha ou na box de informação. E é isso. E vamos lá então para as comprinhas. Ah, já agora aproveitando esta introduçãozinha aqui, se caso for de novo aqui no canal, subscreve aqui em baixo. E se gostares do vídeo, deixa aí o teu like, que me ajuda imenso e eu gosto muito, fico muito, muito feliz. E também pelo teu comentário. Se me quiseres dar algum feedback e também algum género de vídeo que eu gostarias de ver aqui no canal, ok? Agora então, sem mais demoras, bora lá para as comprinhas que eu fiz na Primor. Então, está aqui a caixinha. Está pesadinha. Está pesadinha. Confesso que está um pouco pesadinha porque eu mandei vir máscaras de cabelo. Eu não cuido do meu cabelo praticamente. Eu já há muito, muito tempo que eu não cuido. Então, eu decidi mandar vir umas máscaras porque realmente o preço é muito mais em conta. Não sei se são boas. Atenção, não sei porque eu não conheço a marca. Mas como eu vos digo, o preço por vezes aqui, mesmo em promoção, eu acho que nunca baixa dos 3€ e o que traz a 250ml. Contudo, eu decidi mandar vir. Ainda não experimentei nada. Isto chegou ontem, ontem, ontem. Então, eu vou vos mostrar as comprinhas e depois, caso vocês quiserem feedback, depois de eu experimentar, eu falo com vocês e digo o que eu realmente achei. Então, aqui está uma talãozinha de compra. Eu vou colocar aqui a caixa. Para mim é muito mais prática. Eu vou tirar a Agent. A A. Então, o que está aqui primeiro, o que eu mandei vir. Este foi tipo uma comprinha por impulso, não é? Uma vez que eu também estou a decidir tratar um pouquinho da minha pele, sabe? Então, eu vi esta máscarazinha para hidratar a pele. Custou 65 cêntimos. Então, eu mandei vir. Eu gostei imenso. Já não é a primeira vez que eu mando vir este tipo de máscaras. Eu queria que fosse aquelas de paninho. Mas, na verdade, essas aí são mais caras. Esta aqui custou 75 cêntimos. E ela é tipo um cremezinho. Eu coloco e deixo uns 10, 15 minutos a atuar. E depois pego e retiro. Simplesmente com água. Então, eu comprei uma. Sim, só uma. Eu ainda tenho bastante salida. Então, foi mesmo tipo aquela comprinha por impulso. Pai, uma máscara e tal. Vou experimentar. Porque esta aqui é papel sensível e eu ainda não usei. Isto aqui é a esquerda de rosa ou qualquer coisa? Não sei. Mais. Pela minha compra, eles oferecem sempre qualquer coisinha. Então, desta vez, eles ofereceram uma amostra de gel hidratante regenerador intensivo da Bioterm. Está aqui. Eu vou esquisar bem um pouquinho. Mas, o que conta a intenção é realmente que nós gostamos sempre de receber qualquer coisa. Cai sempre bem. Outro. Eu comprei um gloss. Eu confesso que eu não sou de onde de gloss. Eu, na minha adolescência, não usava batom e sim glosses. Eu adorava glosses. Mas, as pessoas mudam. Os gostos mudam. Essa aqui é a verdade. E eu agora, realmente, não me sinto muito bem. Não gosto. Digamos assim, cola e tal. Não sei. Mas, eu vi este. Este aqui custou um euro. E ele é glitter. Ele é douradinho. E eu disse, hum, por que não? Por que não? Por um euro? Vamos lá experimentar. E ele é muito pigmentado. Ele é bem consistente. Bem consistente mesmo. Não sei se vocês conseguem. Ele é super dourado. Eu achei lindo. Ele é carregado de glitter. Carregado de glitter mesmo. Eu gostei imenso. Ainda não usei. Como eu vos disse. Ainda não usei absolutamente nada. Mas, está aqui para eu experimentar. Outro produtinho que eu mandei vir. Foi este aqui. É um blush em papel. De holográfico. Eu acho que é mais um... Como é que eu vos ia dizer? Por ser holográfico, não é mais um iluminador. Mas, contudo, eu trouxe para gravar o vídeo de... De primeiras impressões, também para vos dizer. Eu achei um produtinho assim, diferente. Que eu ainda não tinha visto. Por isso, eu decidi comprar. Para vos mostrar depois. Mais. Uma coisa que eu reparei, gente. A gravar o vídeo da ASMR. Foi que eu me perdi nos pós. É verdade. Então, vou começar por vos mostrar. Eu comprei este aqui. Da Pink Dutch London. Que é o terracota. Só que depois dele chegar. Eu reparei que ele não parece que vai ser muito para mim. Porque ele é um pouco alaranjado. Mas. Mas. A embalagem é super fraquinha. Mas. Nada como de estar. Porque eu assim no dedo, sabem a misturinha. Eu gostei. Entendem? Mas nada como pegar e misturar. Perder. Entendem? E a sensação mesmo no rosto. Para ver como fica. Este custou 1 euro. Ai, estes papéis. Eu não falei. Isto aqui custou 3 euros. E qualquer coisa. Este bronzer custou 1 euro. Comprei este aqui da Catrice. All Matte Plus. Que é o. Na cor 1. Universal. Ainda não tinha. Para experimentar. Porque eu também quero fazer uma make. Uma marca. Uma make. E então. Eu da Catrice ainda não tinha pó. Então. Eu tomo esse pó. Realmente. Faria sentido. E sempre há um produtinho. Que eu fico aí. Porque eu gasto muito. Outro pó que eu comprei. Foi da Makeup Revolution. Aqui já não é novo. Vocês já sabem. Quem me segue. Já sabe que eu uso. E gosto muito. Mas contudo. Eu parti o outro. Deixei cair. E partiu. Ele soltou. Que ele é de abrir assim. É um potrão gelúcido. Só que tem. Um pouquinho de cor. E eu voltei a comprar. Ando aqui mais. Da caixa. Está tudo. Comprei. Da Rimmel London. Comprei também. Um bronzer. Eu pensei que ele fosse opaco. Que fosse mais para o contorno. Não sabia que ele tinha brilho. Ou foi o tom que eu escolhi. Que é o. 027. Sundance. Pois. Pois. E ele é mais bronzer. Não é? E ele é. Ele é assim. E tem uns brilhinhos. Mas eu gostei dele. Agora eu não sei se vou gostar de me ver com ele no rosto. Nada como experimentar. Eu dei 4 euros. E qualquer coisa por ele. E comprei também. Mais uma vez. Um pó compacto. Também da Rimmel. Também estava pelos mesmos valores. E pronto. É um pózinho. Fininho. Também tem cheiro. Para ser sincera. Dá-me cheiro de tipo de medicamento. Outro produtinho que eu comprei. Como vocês sabem. Eu gosto muito da paleta Euforia da Makeup Revolution. Porque eu gosto muito do. Do bronzer. Do contorno. É o que eu uso. Ele está no finalzinho. Então. O preço praticamente era o mesmo. Comprar só ele. Ou comprar este trigo. Bem com o blush e o iluminador. Então. Eu decidi comprar. Eu teria. Bem com o blush e o iluminador. Se isso for a algum lado. Ou o quê. Basta pegar a paletinha. Já levo o contorno. Por completo. Entendem? Tipo. Prático. Vamos ser práticos. Sem contar que também dá para fazer o olhinho. Nem é necessário paleta de sombras. Então. Eu comprei este trigo. Costou 2€. Salve o R2 e qualquer coisa. Por aí. Mais. Blush. Eu comprei dois blushes. Para além daquele. Porque aquele tem brilho. Como da paleta Euforia. Também tem brilho. Eu blushes. Tudo o que eu tenho. Praticamente. É com brilho. Eu sinto falta de um blush rosinha. Assim. Sem brilho. Realmente. Então. Eu comprei dois. Comprei este aqui. Que eu queria muito. Da make-up de blushes. Este aqui é o Hot. Que me faz realmente lembrar o orgasm da Nars. Ele é assim. Um rosinho. Vem. Este tem 1,02€ ou 1,05€. E este aqui que me apareceu da Pink Dutch. Também. London. Por 1€. Eu também peguei. E mandei ver. Ele é também rosinha. É um rosa mais. Coisa do que aquele. Aí não está bem a mostrar o que ele é. Mas entendem. É mais. Como é que eu vos ia dizer. Este aqui é mais forte. Pronto. Estão a ver. Eu ia dizer um rosa velho. Mas eu lá vi que não é rosa velho. Mas na imagem realmente parecia. Porque eu gosto muito desse tipo de tom. Então. Blushes foi isso. Mais. Batons. Eu comprei dois batons. Ui. Meu Deus. Ah. Estou cheio de glosses. Eu comprei dois batons. Comprei este aqui. Um batom líquido mate. Da Rimmel. Também. Este tal barro também gostou. Por volta dos 4. Entre 4 e 5 euros. Vá. Ele é vermelho. Mesmo esse tom que está na embalagem. Eu gostei muito dele. Achei muito lindo. Adorei o cheiro. Ele é mesmo mate. Mesmo. A textura dele a aplicar. Sabem. Achei muito, muito lindo. Eu adoro. E depois ficou o verão. Fica super lindo. E outro que eu mandei a vir para testar. Foi da W7. Ainda não tinha nenhum. Em barra. Eu gosto muito de batons em barra gente. E eu quando ele chegou. Eu disse. Este aqui também custou 1 euro. Eu vi a parte. Porque ele traz tipos de abrimar. Que sabem. Um glossinho. Ele é brilhante. E o rosa é assim. Um pouco rosa. De cheguei. Sabe. Essa cena. E eu tipo. Hum. Não vou gostar. Porque eu não estou muito nesse tipo de onde. Mas. Eu surpreendi. Ele é assim. Eu vou-vos dizer uma coisa. Ele é lindo. Vocês sabem. A Bruna está abaixo. Falta para feministas. Ela fez batons. E usou muito batom com glitter. Pronto. Este é um tom rosinha. E ele tem micro glitter. Tal e qual os dela. Ele é lindíssimo. Lindo. Fiquei completamente apaixonada por ele. Encantada. Sem contar que ele tem muita pigmentação. Eu gostei muito. Por 1 euro. Muito, muito bom. Vernizes. Eu tirei o gel. Eu tirei o gel. E não tenho intenções de colocar novamente. Posso até vir a colocar. Não sei. Se eu tiver assim alguma festa. Probabilmente se as minhas unhas continuarem assim. Porque eu começo a roer. Uma vez que não tenho gel. Se continuar assim. É provável. Se eu tiver um casamento. Uma unha ou o que. Enfim. Mas contudo. Eu comprei. 4 vernizes. Porque eu deitei muitos vernizes fora. Porque já estavam estragados. Eu já há 2 anos. Que fazia unhas de gel. Então tinha muito verniz. Eu pelo menos 10 vernizes eu deitei fora. E eu comprei. E eu comprei então. Mandem-me 4. Foi cada um 1 euro. Meu Deus. Está difícil. Sim. É um preto e um cinza escuro. E um roxo. E um vermelho alaranjado. Na verdade o cinza escuro. Não era para ser cinza escuro. Eu na imagem realmente me parecia um azul marinho. Mas pronto. Eu também gosto de sim. Minha nossa. E agora por fim então. As máscaras de cabelo. Eu comprei esta aqui. Da marca Agrado. De queratina. Tem meio quilo. O cheirinho dela é muito bom. Ainda não usei nada. Como vos falei. Eu dei. 1,99. Não. Foi 1,99. Foi 1,99 por cada. Meio quilo gente. De produto. Comprei também da marca Agrado. Agrado a reparadora. Também meio quilo. Hum. Cheirinho incrível. Eu queria outra marca. Que lá tinha. Que eu já não me lembro. Mas são máscaras de quilo. E o preço é o mesmo. É 1,99. Só que. Quando eu fui para fazer a compra. Elas estavam esgotadas. E eu não quis esperar. Foi mesmo imposto. Tipo. Eu saio. Errei. Mas pronto. Fica para uma próxima. Quando acabar a mão. Vira outra vez. E esta aqui de macadamia. De óleo extrato macadamia. Que é tipo. Uma máscara mesmo. Para nutrição. Esta aqui. Acaba por ser mais cara. Ela foi o mesmo preço. Óbvio. Foi 1,99. Mas. Ela só traz 250 ml. Esta aqui. Vamos mostrar aqui. Ela é assim. Ela é super espessa gente. Ela é mesmo. Mesmo espessa. O cheirinho dela também é muito. Ela está toda virada para um canto. Quem me diz que eu já a utilizei. Mas realmente não. Tenho aqui um bom pedaço de creme. E está gente. Está a caixinha vazia. Estas foram as minhas comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. E se caso não forem subscritos aqui no canal. Subscrever aqui em baixo. Um big beijo. E até ao próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus